Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Camacan O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui em certidão, débitos Aqui mais abaixo, certidão de Você coloca empresa E mais abaixo pessoal, onde está escrito cpf barra cnpj Você coloca o cnpj que você quer estar utilizando Eu já coloquei aqui para adiantar o processo aí para vocês pessoal Agora é simples, é só você clicar em ok Aguarde um pouco Vai aparecer essas informações aqui pessoal E aqui do lado direito vai estar imprimir Você clica em qualquer um deles aqui para você emitir a sua certidão, ok? E agora, seu documento será impresso Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Camacan Muito obrigado pela sua atenção E aí E aí E aí Obrigado.